A CIDADE NO BRASIL 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 Agora veja no teu quesinho. . . . . . Sim, sim, sim. Todos os pais devem ser carnaval. O caso de uma planta que está sempre um número mais fácil, só que as pessoas devem ser dentro do ano. A saúde não faz de 40 centímetros. Com uma planta que eles nos saíram, são 6 mil e 4 centímetros de água. O que nós temos, se montar em 20 centímetros dezassem uma flor. Mas uma área acrílica de mãos caçam ou caçal. Você tem de 90 centímetros. quem faz o sítio, faz com 50 centímetros, quando você faz o sítio em vocês, isso faz com 100 mil centímetros. Você faz com que você fique aqui, você faz com que você fique. Você faz com que você fique no arrope, você se toma mais um pouco do que você fique com a parte dessa. Aqui você faz com 80 centímetros de 4 centímetros, você faz com que você fique firme. E aí, eles viram. Eles viram. Eles viram em uma partida de arroz. Eles viram 40 centímetros de arroz. E aí, eles viram a dar a mão. O que é o que é o que é? Eles não podem ter que seguirá no caminho. Isso é por causa da vida do mundo. Não podemos ver que essa vida é o que não faz. Hoje em dia, o que eu vou fazer com a vida inteligente, eles estão fazendo com o que eu digo. Quando eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso. O fogo é que ele tem um fogo de fogo. Se будто por por 50 centímetros, o fogo de fogo é o que há de fogo de fogo. Quando ele o fogo de fogo, ele o fogo, ele o fogo e o fogo. O fogo, o fogo. Ele orado, ele ouado. Ele ouado. Ele ouado homenagem. Quando ele é mais velado, ele senta. Ele não estava com isso. Ele. Ero. Você tem que ter um bêssida, você tem que ter um bêssida? Sim, sim, é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? Sim, vamos lá. Sim, não vale o problema. Isso é um problema. Para os seus carros de trabalho, eles vão salvando a vida. Eles vão salvando os seus carros. Eles vão salvando os carros. Eles vão salvando o que a gente faz. Eles vão salvando. O que é isso? Quando a corajada não é a 1% do tamanho nosotros, O trucko sai a 9% do tamanho 0,4 cm do tamanho nerezo. E o trucko sai a 7 centímetros e requer sozinha Assim vai escapar no munçons, Mas você continua no día, Como os senhores estão totalmente impersidos, O que a gente tem que ajudar a viver na vida. Eles cuidam dos países de participação. Eles tem que pagar a pesquisa de estudos. Eles são um salário pelo mansão, que ganha interna tamar-se na coelha queixos, se ira a casa cala-saiz. Cala-saiz, logo, xalaita-kito.